Isso é pra quem não acredita Na força do coração Mas falo direto contigo na canção E você vive fingindo eu não ligo Isso é comum por aí Mas eu tô falando contigo meu bem Você vai me ouvir Quando a minha voz bater No rato em você não vi mais pra ver Não foi sem querer É tão triste pra mexer Comigo e você Mas isso é pra quem não acredita Na força do coração Mas falo direto contigo na canção E você vive fingindo eu não ligo Isso é comum por aí Mas eu tô falando contigo meu bem Você vai me ouvir Quando a minha voz bater No rato em você não vi mais pra ver Não foi sem querer Não fiz pra mexer Comigo e você Quando a minha voz bater Não foi sem tentar E você vive em você